Luz, câmera, ação, gravando. Você é muito especial na minha vida e o que você está tendo é o que você merece. Por ser uma filha assim... Oh! Você é muito especial na minha vida. Você é muito especial! e nunca deixe de lado o seu jeito simples de ser embora tanta coisa linda mas sabe a humildade não podemos perder nunca a nossa humildade e nem a nossa dignidade para não perdermos a referência de quem somos então desejo muito, mas muito sucesso, muita luz no seu caminho e que você seja feliz sempre em frente aos desafios de cabeça erguida, tá bom minha filha? Amamos você! Felicidade sempre! Independence Day I'll never be that girl again, no I'll never be that girl again, no My innocence is wearing thin, but my heart is growing strong So call me, call me, call me Miss, move it up Everything is changing and I'll never wanna go back to the way it was I'm finding who I am and who I am from here on out is gonna be enough It's gonna be enough My innocence is changing and we want to be enough I'm gonna take a look at these people I'm gonna Brennan remember My mother single again, no I'm gonna take away My mother single again, no Eu agradeço por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, perfeita. Eu agradeço por tudo, por tudo, por tudo, perfeita.